Você sabia que a Lavoro Papéis é pioneira na venda de papéis especiais na internet? É isso mesmo, e agora eles têm essa loja física que é sensacional e você precisa conhecer. Olha só, além dos papéis especiais que eles oferecem, eles também atuam na distribuição de máquinas, ferramentas, acessórios e aviamentos para scrapbook e artesanato em geral. São mais de 5 mil produtos a pronta entrega pelo melhor preço do mercado. Pode comparar. Aqui é mais barato, tem papel cuchê, color plus, craft, offset, perolados, estampados e muito mais. É uma infinidade de papéis especiais. A Lavoro é distribuidora das melhores marcas de produtos para artesanato. Toque e crie, arte e montagem, canção, acrilex, 3M e muito mais. Acesse o site e receba em qualquer lugar do Brasil. Lavoropapéis.com.br ou venha conhecer a loja física que fica na rua José dos Reis, 579, na Vila Prudente, pertinho do metrô da Vila Prudente. A linha é verde, tá? Lavoropapéis. O papel certo, na medida certa. E você merece conhecer essa loja.